O Hospital Universitário de Túlio Vargas deve começar a fazer transplante renal até o fim do ano. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro da Educação, que esteve aqui em Manaus. A solenidade contou com a presença de profissionais da saúde e estudantes de medicina. O ministro anunciou a contratação imediata de 43 noves servidores para os setores de UTI pediátrica e nefrologia, que estão sendo ampliados e devem ser entregues até o final do ano. A ampliação do Hospital Universitário deve melhorar os atendimentos e dobrar o número de cirurgias. Segundo o Ministro da Educação, a ampliação do hospital é considerada um avanço. O setor de nefrologia deve ser inaugurado até o final desse ano. O HUGV será o primeiro hospital público a realizar transplante renal aqui na capital. Durante a solenidade, o ministro também anunciou o repasse de R$ 1,6 milhão para a Universidade Federal do Amazonas. Temos trabalhado as condições da Faculdade de Educação, estamos discutindo o prédio de medicina, da formação dos nossos futuros médicos, também é um espaço que deverá ser atendido até o final do ano, e outras demandas que ainda temos com a nossa Universidade Federal. A faculdade tem mais de 40 anos, precisa dessa reforma. Lá temos a graduação, mestrado, doutorado, curso de especialização, cursos especiais com estudantes indígenas no interior. Então era necessário essa reforma para nós melhorarmos a oferta do nosso curso na Faculdade de Educação. A parceria do MEC com a UFAM tem dado bons resultados, não só para a educação, mas também na saúde, principalmente com a melhoria do hospital, que é um local de formação de futuros médicos. Manaus amanheceu com muita fumaça hoje em algumas regiões. Nessa época de muito calor, as queimadas voltam e os prejuízos são grandes para a saúde e também para o meio ambiente. O último grande incêndio urbano registrado em Manaus foi no final da noite de quarta-feira. Pela manhã, ainda havia focos de incêndio no local. Mesmo assim, o número de queimadas urbanas este ano foi menor que em 2017. Segundo a Secretaria Municipal de Bem Ambiente, de janeiro a setembro foram registrados 249 incêndios em vegetação. Queda de 17% em relação ao ano passado. A punição, ela começa em 51 UFMs, que seria mais ou menos 5 mil reais, 5 mil e 100 reais. Mas veja que uma atividade que foi implantada na SEMAS, da fiscalização atuar junto com a educação ambiental, ajudou na sensibilização do número de denúncias. Mesmo menor, esse número ainda é preocupante, principalmente porque os incêndios são causados pela ação humana. Você vai ver que é corriqueiro ver a população, justamente nesse período, tacar fogo no lixo, tacar fogo em folha, porque eles acham que é a medida mais efetiva. A medida mais efetiva nunca é tacar fogo, é simplesmente ensacar o lixo e dar o destino no lixo. Lugar de lixo, no lixo. Essa é a medida mais efetiva. Apesar de existir lei municipal que proíbe fazer fogo na cidade, mesmo dentro do quintal, ela não é respeitada. Talvez pela falta de punição. E isso causa um problema muito maior do que a questão ambiental. Causa problemas de saúde, tudo por conta da fumaça que vai parar no meio ambiente. Até agosto, a Secretaria Estadual de Saúde contabilizou quase 36 mil atendimentos de doenças respiratórias só em crianças. Um problema que até novembro ainda deve permanecer na cidade, que é quando começa o período de chuvas. O Instituto Pontual divulgou hoje mais uma pesquisa de intenção de votos para governo do Estado e Senado Federal. Nela, o candidato do PSC, Wilson Lima, aparece em primeiro lugar. A pesquisa também indica segundo turno entre Wilson Lima e Amazonino Mendes, candidato do PDT. Se a eleição fosse hoje, 30% dos eleitores do Amazonas votariam em Wilson Lima, do Partido Socialista Cristão, e 26% no atual governador, Amazonino Mendes. Davi Almeida aparece em terceiro, Omar Aziz em quarto e Lúcia Antony na quinta colocação na disputa eleitoral. Com esse resultado, Wilson e Amazonino vão para o segundo turno. Nesse novo cenário, a pesquisa mostra nova vitória do apresentador de televisão. Foram ouvidos 2.848 eleitores em 10 municípios, incluindo Manaus. E segundo 76% dos entrevistados, a escolha no candidato é definitiva. Apenas 20% mudaria o voto. O Wilson Lima acaba entrando nesse nicho. O eleitor o vê como alguém que não está envolvido com a política, que não está envolvido com nenhuma das figuras hoje que compõem a administração do Estado. E o entende como necessário, entende como aquele cara que pode vir, pode ser o tal novo. A pesquisa também mostrou que em todos os cenários de segundo turno onde o Wilson Lima aparece, ele venceria. Na disputa com Davi Almeida, o candidato do PSC teria 50% na preferência do eleitor. Já contra Omar Aziz, o apresentador ganharia com 63% dos votos. O Wilson Lima, aliás, é o candidato com menor rejeição entre os concorrentes ao governo do Estado. Existe um movimento a nível nacional no coletivo do eleitor, de que ele está buscando aquilo em que ele não acredita mais. Ele está buscando aquilo que é diferente do que ele está rejeitando. E hoje há uma rejeição muito forte, contínua, à classe política que está. O Instituto Pontual, responsável pela pesquisa, também consultou o eleitor sobre em quem votaria para o Senado. Os mais votados para disputar as duas vagas são Eduardo Braga, do MDB, Plínio Valério, do PSDB, Vanessa Graziottin, do PCdoB, Alfredo Nascimento, do PR e Issa Abraão, do PDT. Os três últimos são Luiz Castro, da Rede, e os dois candidatos do PSOL. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número AM-07-170-2018. A seguir, na terceira reportagem da série sobre eleições, nós vamos mostrar as atribuições em cada um dos cargos disputados nesse pleito. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto